e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática e a moeda em questão de hoje pessoal moedinha de cinco centavos como vocês podem ver eu quero tá passando para vocês o valor quanto vale essa moeda de cinco centavos do ano 2002 a moedinha que o povo não dá muita aliança para essa moeda né a moedinha pouco valor o valor facial dela cinco centavos então por não dá muita aliança né mas eu quero informar para vocês que essa moeda aqui ela tá no valor de uns 40 50 reais devido os detalhes que tem no seu universo e eu quero tá compartilhando com vocês aqui rapidinho essa moeda normal é o valor dela é de dois reais né e ela normal e foram apunhados em uma grande quantidade delas né 153 milhões e 88 mil unidade dessas moedas não é tão difícil encontrar né talvez não é não não é necessário você comprar porque você pode encontrar ela é circulando por aí no troco né até só de encontrar ela e o valor dela de dois reais se ela for moeda normal dois reais o valor dela de catálogo moeda de aço né é vestido de cobre é 4,1 grama e 22 milímetros de diâmetro só que ela tem uns detalhes aqui no seu universo pode tá mudando aí em vez de dois reais ela normal e ela pode tá agregando aí de 40 a 50 reais beleza pessoal bom então eu quero tá mostrando para vocês aqui no universo dessa moeda para você que tá assistindo esse vídeo aqui agora você ainda não é inscrito inscreva-se no canal caso você goste compartilha com os amigos para gente incentivar a gente aí continuar mantendo aí passando informações né fazendo vídeo aí para vocês beleza então pessoal pessoal vamos lá para uma conversa da moeda ver o que que tem tão tão interessante nessa moeda aqui é só que eu percebi três coisas a outra coisa ficou em dúvida aqui o brasil duplo né aqui é um dos detalhes visíveis brasil duplo o triângulo duplo e a pombinha dupla e aqui faltou uma coisa que eu acho que não dá de ver seria a data né o que é o seguinte essa moeda e em questão se ela tiver o brasil duplo o triângulo duplo a data marcada e a pombinha duplicada e essa perninha bem aqui na letra b tipo um uma é um trincado na letra b puxando para cá como tem bem aqui ó ela agrega cinquenta reais seria cinquenta reais o valor dessa moeda mas eu não percebi se dá de ver aqui eu acho que não dá de ver a duplicação né duplicação da data né a data marcada aqui aliás duplicação não a data marcada e eu vou mostrar para vocês a moeda como é que ela é aqui no catálogo né mas por falta da data marcada apenas da data marcada né acredito que uns trinta quarenta reais essa moeda aqui seria o valor dela né mostrar aqui para vocês a moeda em questão aqui no catálogo tipo essa aqui pessoal ó mas essa aqui nem aqui não dá nem nessa aqui não dá de ver a data marcada não dá de ver bem pouquinho mas dá é bem aqui embaixo aqui ó vamos fazer mais uma observação nessa minha Brasil duplo triângulo duplo a pombinha aqui duplicado e aqui na letra b subindo para cá um pequeno trincamento né seria é igual tá falando aqui no exemplo né ao lado que possui cunho trincado perto da letra b letra e brasil duplo né e aqui duplicação na palavra brasil pomba triângulo duplo na data marcada triângulo duplo e a data mais data marcada que seria no valor de 50 reais a moeda em questão é moeda 2002 50 reais né vamos fazer mais uma observação aqui na no triângulo aqui próximo no triângulo para ver se nós achamos a data marcada né mas eu acho que não é só isso mesmo então tá o valor dela aí de 30 a 40 reais por falta do da data marcada né então é isso pessoal esse é mais um videozinho né que mostrando aqui para vocês dessa moeda de 5 centavos aí duvidosa aí ficou duvidosa agora né se é 30 se é 40 ou se é 50 reais mas tudo bem começa a observar só a dica que eu dou é que você comece a observar os seus detalhes aprender a conhecer os detalhes que tem na nossa moeda né que é logo você a sua moeda que não vale nada vale apenas 5 centavos ela pode valer 50 reais 30, 40 reais né e mais uma vez agradeço né a todos vocês que tá sempre nos acompanhando aí que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí Obrigado.